Glória a Deus, boa tarde povo de Deus, essa que vos fala é a pastora Sandra Evangelista da nossa Igreja Internacional da Graça de Deus aqui na cidade de Poá hoje sexta-feira é dia de buscarmos a bênção de Deus, de invocarmos o poder de Deus em favor da nossa vida, em favor da sua vida você que precisa de uma libertação, da cura divina, você que necessita do agir de Deus em você, sobre a sua casa hoje é dia 1º de maio, sexta-feira, nós estamos com um propósito de fé aqui, além de você receber o lenço da vitória o mesmo lenço que o nosso pastor Jaime tem distribuído também gratuitamente na nossa sede estadual você também recebe aqui com a bênção também de Deus em nome do Senhor Jesus hoje como o Senhor do Dia do Trabalhador, eu consagrei este pão representando a bênção da prosperidade pastora, como é que vai ser? Você vai receber este pão, você pode passar aqui na igreja o dia todo você pega o seu pão e antes de participar, você vai apresentar a Deus dizendo Senhor, este é o pão que representa a bênção da prosperidade, eu vou participar para que? Para que essa bênção esteja sobre a sua vida também, em nome do Senhor Jesus então hoje o dia inteiro eu quero abençoar a sua vida, eu quero que você receba de Deus as mais excelentes bênçãos em nome do Senhor Jesus abra o seu coração em nome de Jesus, você que está aqui pode ficar de pé porque nós vamos entrar em oração agora para buscar a face do Senhor para aclamar a presença de Deus você que se encontra em casa, prepare o seu copo com água porque todo mundo vai participar comigo desse copo com água em nome de Jesus é um ato de fé que Deus tem tocado desde o início das nossas lives a consagrar um copo com água na mesma fé que o nosso pastor Jair que o nosso missionário R. R. Soares tem feito tanto no SOS da Fé e fala amigo em nome do Senhor Jesus e eu queria que você fizesse esse ato de fé conosco também em nome de Cristo hoje é o dia de você sair livre e abençoado para a dona do Pai feche seus olhos com seu coração bem aberto vamos entrar na presença do nosso Deus vamos adorar a Deus vamos adorar a Deus vamos invocar seu nome vamos adorar vamos adorar a Deus vamos adorar vamos adorar adeus aleluia vamos adorar vamos adorar vamos adorar vamos adorar vamos adorar vamos adorar 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 vamos adorar vamos adorar 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 Ele veio em minha vida num dia especial Trocou meu coração por um outro coração E esta é a razão porque eu canto assim Vamos adorar a Deus Ele veio, Ele veio em minha vida num dia especial Trocou meu coração por um outro coração E esta é a razão porque eu canto assim Vamos adorar a Deus Vamos adorar, vamos adorar a Deus Deus Pai Amor de uma moléstia Carregado meu Deus pelo pânico, pelo medo Meu Deus pelo pavor Pai em nome do Senhor Jesus A tua palavra diz que o Senhor veio a este mundo para nos trazer a paz Vem trazendo a paz a este coração desassossegado Vem trazendo a tua alegria para este coração meu Deus tão preocupado O Senhor é aquele que cuida de nós E que hoje esta pessoa seja alcançada com a tua bênção Seja alcançada Deus com a tua glória Em o nome do Senhor Jesus com as suas mãos levantadas aos céus Você pode declarar o seu amor a Ele Oh aleluia Pai Nós te glorificamos Porque sabemos que o Senhor está neste lugar Para operar em nome de Jesus Vamos aplaudir o nosso Deus Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus por isso Tenho todos uma boa tarde Fiquem à vontade Você que está na sua casa também Em nome do Senhor Jesus É um culto de adoração Em nome de Jesus Cristo Eu creio que Deus há de abençoar a sua vida Agora preste atenção irmãos Eu tenho falado muito que Deus nos abençoa Porque eu não posso contestar Ou ir de contra na verdade Aquilo que a palavra de Deus diz Que todo aquele que pede recebe Aquele que bate a porta se abre Quando o nosso Deus está à nossa frente As portas são abertas O negro não pode dominar a sua vida Se tem dominado fecha essa porta Agora a bênção de Deus que enriquece Que não acrescenta dores Já está sobre você Em nome do Senhor Jesus Hoje como é o dia do trabalho Do trabalhador Em nome de Jesus Antes de dar a mensagem principal Eu queria ler com vocês aqui O salmo 128 Esse salmo aqui é bem preciso No que nós temos vivido E o que podemos viver na presença de Deus Salmo 128 No versículo primeiro Diz assim Bem-aventurado Aquele que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos Pois comerás do trabalho das tuas mãos Feliz será E te há bem Olha o que o salmista aqui Declarando e diz Bem-aventurado Bem-sucedido Feliz é aquela pessoa Que tem esse temor aqui Já expliquei várias vezes aqui Para os irmãos da nossa igreja Que esse temor é o respeito Às coisas de Deus É a supremacia Respeitando Ao que as escrituras diz Ao que a palavra tem declarado E ele diz mais E que anda nos seus caminhos É muito importante Termos no nosso coração A palavra de Deus Sendo o prumo A direção Do nosso caminhar Para que em tudo Possamos ter a benção de Deus E olha o versículo 2 Pois comerás do seu trabalho Esta benção Está disposta a mim e a você De que pastora? De se colocar Na presença de Deus E de ter o direito De ser abençoado por Ele Ah, mas eu estou desempregada Mas Deus ele abre portas Até onde não há Uma irmã contou Nos outros testemunhos Bonito Ela tinha uma causa Na justiça E devido a essa pandemia Ela não estava nem dando crédito Que ela iria receber agora Era uma causa Presta a ganhar Já estava quase tudo acertado Mas por causa da pandemia Os órgãos Você sabe que está tudo paralisado E tudo mais Óbuns impostor Ela está com uma surpresa Para minha surpresa Meu advogado me ligou Dizendo Ó, já está na conta Ou seja Ela não esperava por aquilo Quando você anda Nos caminhos de Deus Deus te surpreende Deus ele abre portas Que talvez você nem imaginava Que essas portas Se abriam agora É esse o caráter Deus lhe diz Comerás do trabalho Das tuas mãos E diz Feliz serás E tirar fé Ou seja Deus não nos nega Benção alguma A qual nos pedimos Ou clamamos a ele Agora o nosso coração Tem que estar confiante No Senhor A nossa convicção Tem que estar em Deus Em todos os momentos Em nome do Senhor Jesus Você que recebeu de Deus Um chamado Um ministério Para Para Simplesmente Ajudar O show da fé O Fala Amigo O SOS da fé Que agora tem sido Uma vez Uma ferramenta Né Para levar até as almas Até as pessoas necessitadas Em nome de Jesus Aqui Olha só Para você ter uma ideia São cento e noventa e uma nações Que são alcançadas diariamente Né Pelo programa Que tem sido abençoados Pela palavra de Deus E você não pode ficar de fora Se Deus tem te chamado É questão de que Ele também te deu as condições Eu costumo ensinar o seguinte Se Deus lhe deu a semente Não coma a semente Toda semente Tem que ser Semeada na boa terra Para que ela dê O fruto que você necessita Então você é patrocinador E não deixe de fazer A sua contribuição Pastora Mas como é que eu posso fazer Se não tem como você vir A igreja E fazer a sua contribuição De patrocinador Você pode fazer Pelo aplicativo Do seu banco Você pode fazer No próprio banco Na agência bancária Diretamente no caixa Ou talvez No caixa eletrônico Na agência do Bradesco 3378-2 Conta corrente 29315-612 Esta conta É para você Que é patrocinador Deste programa Tão abençoado Em nome do Senhor Jesus Tá bom? Só não deixe de nos enviar O seu comprovante Pastora Por que? É muito importante isso Você nos envia o comprovante Para o WhatsApp 97486-9694 Esse WhatsApp Você pode mandar Qualquer recibo Recibo Do seu patrocínio Do seu dízimo Da sua oferta Do seu voto Que você fez a Deus Em nome do Senhor Jesus Então patrocinador Mais uma vez Não deixe de enviar O seu recibo Isso consta A sua fidelidade 97486-9694 Tá bom? É diretamente no WhatsApp Você pode tirar uma foto Ou mandar por arquivo Seja como você desejar Seja mais fácil acesso Para você Em nome de Jesus Vamos a palavra de Deus Abra a sua Bíblia Lá em Efésios Efésios capítulo 6 É novo o testamento Mateus, Marcos, Lucas e João Atos, Romanos Primeira e Segunda Carta Os Coríntios Gálatas, Efésios Em nome de Jesus Eu comecei essa mensagem No culto anterior Às nove da manhã Eu falei que eu ia prosseguir E se Deus permitir Eu acredito que eu vou Terminar essa mensagem Hoje ainda Na reunião das dezoito horas Perdão, das dezenove e trinta Nós vimos aqui Como era importante A pessoa De se vestir da armadura Para que ela pudesse Resistir ao tempo Da adversidade Sem a palavra de Deus A pessoa não consegue vencer Sem o intermédio Da verdade A pessoa vai ficar perdida De um lado Para o outro Sem saber Como deve proceder Mas olha só O que ele diz aqui No versículo 13 E diz o seguinte Capítulo 6 De Efésios Versículo 13 Portanto tomai Toda a armadura De Deus Para que possais resistir No dia mau E havendo feito tudo Ficar firmes Nós vimos até aqui No culto anterior Estai, pois, firmes Tendo singidos Os vossos lombos Com a verdade E vestida A couraça Da justiça Isso aqui tem um poder Muito grande Para nós Olha o que o Senhor Através de Paulo Começou a nos ensinar Ele diz agora Estai, pois, firmes Tendo singidos Os vossos lombos Para que a bênção De Deus chegue até nós Até mim Até você A nossa vida Tem que estar Segura Com a palavra Rodeada A palavra Para que? Para que os dados Inflamados do maligno Não tenham acesso E decide o vosso lombo O que assim Gira o lombo? É ter o cinto Da verdade Não, eu vou Eu vou agir Conforme a palavra Não adianta A pessoa Querer a bênção De Deus Se ultrapassa O limite Que Deus dá Há muita gente Não, eu quero Que Deus me abençoe Mas eu vou agir Não haja por impulso Ou por lá Com a sua própria ideia Porque vai dar Com burros na água Não, pastor Mas se eu fizer assim Também vai dar certo Deus também vai abençoar Se não é a direção De Deus A verdade não vai estar ali E sem a verdade Nada vai pra frente Sem a palavra De Deus Como o seu prumo Sendo o seu arrimo Ou seja O seu alicerce As coisas não vão fluir Isso em qualquer área Há pessoas Que infelizmente A porta do diabo Abriu na vida dela A porta da mentira Não, mas pastor Olha Para eu conseguir Uma mentirinha simples Presta atenção Para Deus não existe mentirinha Mentirona Mentira Não, mas é que Eu falei De uma certa maneira E a pessoa Que entendeu Se está fora Da verdade Não existe Meia verdade Ou é verdade Ou é mentira Ele diz Singe os vossos lombos Com a palavra Ele diz Singe os vossos lombos Com a verdade E diz mais E vestida A couraça Da justiça Uma mulher Que usou Desta couraça Foi aquela mulher Viúva Que tinha uma causa A ser julgada E o juiz Não queria julgar Não Mas ela tinha Justiça de Deus Em favor dela Ela diz Faz-me justiça Ela estava Reivindicando Um direito Que era dela Quando você tem A palavra de Deus Você pode reivindicar A cura Você pode reivindicar Não, presta atenção Não de Deus Mas para que o diabo Tire as mãos Daquilo que lhe pertence Daquilo que é seu Você tem o direito De reivindicar A cura A libertação A prosperidade A salvação familiar Seja qual for Mas é preciso Que você esteja Com essa couraça Com esta proteção De Deus A justiça É uma proteção Que você recebe Quando a palavra De Deus Está viva No seu coração É nesse momento Que ela age Em seu favor E manifesta A justiça Vendo em você E só isso Que ele diz Não, ele diz E calçar os pés Na preparação Do evangelho Da paz Seja sincero Contigo mesmo Qual é Ou o que você tem feito Pelo evangelho Na sua casa Por exemplo Na sua família No seu círculo No seu círculo No seu círculo De amigos Que visitam A sua casa No círculo De colegas De trabalho Ou na própria igreja Quando ele diz Olha E calçar os pés Na preparação Do evangelho Nós temos Mas a curaça Mas a curaça De Deus A proteção De Deus Que está Sobre nós Os nossos pés Preparados Santificados Pela justiça Dele E pela verdade E diz mais Tomando Sobretudo O escudo Da fé Com o qual Podereis Apagar Todos Os dados Inflamados Então ele diz Olha Quando você Está andando Na palavra Você está Levando o evangelho Não se esqueça De tomar No escudo Da fé Porque a palavra Para ser operante Em nossas vidas Ela tem que encontrar No nosso coração A fé E quando ela Encontra a fé O milagre acontece Mas o que o inimigo faz Ele vem contra A sua fé Ele vem tentando Abalar a sua fé Escriar você Para que o seu escudo A sua proteção Seja facilmente Destruído Ele diz Você pode Ter a palavra Você pode Falar conforme A verdade Mas se você Não tem fé Essa palavra Não vai Produzir em você Nada A fé Ela só pode Vir pelo ouvir O ouvir Da palavra De Deus A pessoa Que deixa De ouvir A Deus Ela deixou De buscar A força De Deus E na hora Da diversidade Vai temer Vai se esconder Vai se atemorizar Vai entrar em pânico E muitos Têm entrado Em pânico Muitos Já têm vivido Dias de tribulação Por causa Do que ouve Do que vê Por aí afora E de sobretudo Acima de tudo Acima de tudo Acima de tudo Que você Tem se revestido Não esqueça De viver Pela fé O justo Viverá da fé E se ele Recuar Eu não terei Prazer na alma Deus quer ter prazer Em você hoje Para que você Se levante E tome Posta A sua Abenção Em nome Do Senhor Jesus Amém Jesus Guarde Esta palavra No seu coração Nosso próximo culto Eu vou terminar Esse pequeno estudo Às 19 horas e 30 minutos Ainda hoje E esse O culto Às 19 e 30 Eu vou pegar E vou colocar No Youtube Que aí você pode Também assistir Tá bom Em nome Do Senhor Jesus Eu queria que você Que preparou aí O seu copo Com água Em nome De Jesus Prepare aí Se quiser pegar O copo Pegue Em nome De Cristo Porque nós vamos Entrar em oração E determinar Esta benção Este copo Com água Eu quero que você Determine uma vitória Que você precisa alcançar Tá bom Fiquem todos de pé Em nome Do Senhor Jesus Nós vamos Entrar agora Em oração Para a glória Do nosso Pai Feche seus olhos Com seu coração Bem aberto Para o Senhor Oh Aleluia Pai Obrigado Pela Tua palavra Porque agora Senhor Nós nos revestimos De toda a coraça Do cinturão Da verdade Os nossos pés Preparados Meu Deus Para pregoar A Tua palavra E Pai Sobre nossas vidas Está o escudo Da fé O diabo Não vai conseguir Abalar As nossas estruturas Hoje é dia De libertação E eu quero ver O poder Do Senhor Entrando Meu Deus Esta pessoa Levanta agora Este copo Com água E eu te peço Em nome De Jesus Consaga Este copo Com água Agora Meu Deus E aonde Houver um demônio Uma força Oculta Uma força Contrária Quando esta pessoa De Jesus Participe Participe agora Vou usar o seu poder Pegue o que é seu E vai saindo Vai soltando agora A vida Da Camille A Sônia Que tem pedido Pela família A Maria Do Carmo Família Jorginho Gustavo Estela Daiane Meu Deus Alice A Marilene De Oliveira Senhor Vai alcançando agora O inocente A família A Zé Que pede Pela saúde A Lourdes Meu Deus Que se encontra Febril Meu Deus A Vera Lúcia Que está com uma dor No braço esquerdo Meu Deus A Sueli Que pede Pela família Germano A Sampaio A Gomes Meu Deus Que pede Pelo sobrinho Meu pai Rodrigo Que se encontra Meu Deus Internado Meu Deus Com Covid-19 Alcança agora Senhor Alcança com teu poder Em nome de Jesus A cada uma Dessas vidas A tua palavra Diz que é onde O Senhor Está ali A liberdade E eu digo agora A toda força Oculta A todo espírito Do medo Que tem feito A pessoa Se atemorizando Eu digo agora Diabo Sai Sai daí Depressão Sai daí Síndrome do pânico Sai daí Medo excessivo Medo de tudo E medo do nada Eu estou ordenando Em nome do Senhor Jesus Esse aceleramento No coração repentino Esta dor Que surgiu Repentinamente Eu digo Sai Sai agora É no poder Do nome de Jesus Vai sair daí Por si Eu estou quebrando Seus laços Sai agora Desses nervos Sai agora Nesse ombro Sai agora Nesse braço Do antebraço Essa dor Que se irradia Até o potovelo Eu estou me ordenando Fora Saia agora Vai fora Em nome do Senhor Jesus E Pai Eu determino Meu Deus Que quem está comigo Meu Pai Nesta oração Sejam abençoados Em nome de Jesus Para a glória Do Pai E você diga Obrigado Jesus O Deus É maravilhoso Vamos aplaudir Meu Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Pode sentar Se você que está aqui Você que nos acompanha Fique à vontade Em nome de Jesus Pastora Já começou os cultos Os cultos Ainda estão suspensos Né Aqueles cultos Que nós estamos Acomestados A ter Ainda estão suspensos Mas se você quiser Vire assistir Uma live Que pode vir Tá bom Sem nenhum problema A nossa próxima Live vai ser Às sete e meia da noite Em nome de Jesus Por causa do barulho Dos carros E tudo Eu vou Vou bater Vai estar as portas Baixadas Né Em nome de Jesus Pra não atrapalhar aqui Mas sete e meia Nós teremos Amanhã sábado Eu terei A live Às cinco da tarde E no domingo Oito da manhã Às quinze E às dezoito Horas e trinta minutos Eu estarei no altar Ministrando a palavra Né Buscando a adoração De Deus Buscando o adorador Adorando ao Senhor De todo o coração Em nome de Jesus Oito Quinze E dezoito E trinta Em nome de Jesus Nos preparando Para a grande Santa ceia Da restituição A palavra de Deus Diz Lá em Joel Capítulo 2 Versículo 15 E restituo-vos-ei Os anos que foram Consumidos Pela locusta Pelo pulgão Pelo gafanhoto Por toda a praga Do inferno Deus há de me restituir Esse mês de maio Eu estou clamando a Deus Para que Deus Venha me restituir Não sei se é na área financeira Não sei se é na área conjugal Não sei se é na saúde O nosso Deus Ele conhece E você sabe O que você precisa Alcançar de restituição O nosso Deus Ele faz mais Do que pedimos Ou pensamos Em nome de Jesus Tá bom? Então vai se preparando Porque vai ser bonito Em nome de Jesus Aquelas pessoas Que não puderem Vir aqui Retirar a sua Santa ceia Nós vamos levar Nas casas Em nome de Jesus E Deus E Deus vai te abençoar Bastante Tá bom? Para a glória Do Senhor Queridos Deixa eu dar uns Recadinhos Muito importantes Em nome de Jesus Cristo Mais uma vez Deixa eu falar aqui Hoje você está recebendo O lenço Da prece Da vitória O mesmo lenço Que o nosso pastor Jaime tem anunciado Na televisão Você recebe hoje Aqui também E por ser o dia Do trabalhador Eu consagrei Este pão Este pão Eu pedi a bênção De prosperidade E eu queria Que quando você Levasse para a sua casa Antes de você comer O que você vai fazer? Você vai apresentar Aos céus Falando Senhor eu vou participar Deste pão Que representa A prosperidade Do Senhor Sobre a minha vida A partir de agora E participe do pão Em nome de Jesus Tá bom? Vai ser algo Que Deus vai fazer E vai me surpreender Em nome de Jesus Então passa aqui Pela igreja Não tem como você Participar de nenhuma live Não tem importância É completamente gratuito Você pode passar aqui Na igreja E pegar tanto lenço Quanto o pão Do trabalhador Em nome do Senhor Jesus Tá certo? Em nome de Cristo Deus vai abençoar Sua vida Família Casa Para a glória do Pai Eu tenho feito Apelo Aos nossos irmãos Aqui da igreja Que nos acompanham Aqueles que tem acesso Outros não tem tido acesso Mas eu pedi Para que acompanhasse O nosso missionário Pastor Jaime Em nome do Senhor Jesus Eu tenho pedido Aos irmãos Aqui da igreja Para quem é Vizimista Quem é ofertante Quem fez um voto Com Deus Em nome de Jesus Não deixe de cumprir Não Esse mês Eu vou fazer um propósito Aqui com os irmãos Na Santa Ceia Para o nosso Aluguel Quem é membro aqui Sabe exatamente Como é Quanto é que está O nosso aluguel aqui Eu queria que Deus Levantasse pelo menos 100 pessoas Para nos ajudar Nesse momento Eu tenho certeza Que Deus vai levantar Tem pessoas Que vai doar até mais Tem pessoas Que Deus vai tocar No coração E essa pessoa Além de ajudar A obra de Deus Será ajudada Pelo Senhor Em nome do Senhor Jesus Então vai se preparando Em nome de Cristo Você que pode Deus Eu vou ser uma dessas pessoas Em nome de Jesus Que vai sustentar O aluguel da igreja Para a glória do Pai Em nome de Jesus Então não deixe Nos comentários No vídeo Tem as contas Para você Que é dizimista Para você Que é ofertante Para você Que é patrocinador Não deixe de viver Essa fidelidade não Mas toda Como é que eu vou dar O dizim Nessa pandemia Seja fiel Um pouco Sobre o mundo Eu te colocarei Eu não estou falando Para você ser fiel Naquilo que não é necessário Estou falando Para você ser fiel Naquilo que Deus Tem lhe dado A Bíblia diz Eu honro aqueles Que me honram Então aquilo que Deus Tem lhe proporcionado Seja fiel Em nome do Senhor Jesus Amém? E eu tenho certeza Que Deus vai suprir As suas necessidades Em glória Em nome de Cristo Daqui a pouquinho Eu quero orar Para a nossa nação Em nome de Jesus E abençoando O nosso povo também Então domingo Oito da manhã Quinze e dezoito e trinta Serão os três cultos Eu farei os três cultos Aqui do altar Em nome de Jesus Se você quiser vir Para participar aqui Eu só não posso ter Multidão Além disso Eu tirei as longarinas Da igreja Coloquei cadeiras normais Para que houvesse Um espaçamento Mais adequado Em nome de Jesus E se você vier Você tem a de máscara Pastora, por quê? Porque agora É algo restrito Algo que não foi agora Só um acordo Não Agora é necessário Agora é uma ordem Nós temos que obedecer Quem obedece Não padece Se você obedecer Você vai padecer Tá bom? Em nome de Jesus Vamos orar Para a nossa nação Em nome do Senhor Jesus Querido Deus E poderoso Pai A tua palavra Diz que tudo Que nós abençoássemos Seria abençoado E eu quero abençoar A nossa nação Abençoar os nossos governantes Para que eles sejam Meu Deus Temerosos Com o Senhor Respeitando Meu Deus Os princípios Da tua palavra Em nome de Jesus E Deus Eu peço Livra a nossa nação Meu Deus Livra a nossa nação Da corrupção Abençoe aqueles Que estão em imens Abençoe Segundo o nome de Jesus Aqueles trabalhadores Que estão na linha de frente Ô meu Deus Lembrando o nosso povo Desse Covid-19 Nesta praga do inferno Que cai por terra Que desapareça Não é bom demais Abençoe o Senhor O teu povo A tua igreja Que eles sejam alcançados Com a tua infinita Benção e misericórdia Em nome do Senhor Jesus E eu te peço Pai Manifesta-te De uma maneira grandiosa E sobrenatural Em nome de Jesus Que a nossa nação Seja coberta Com a tua bênção Com a tua proteção Em nome De Jesus E você diga Obrigado Senhor Louvado seja o nome Do nosso Deus Em nome de Cristo Tá bom? Então não esqueça Na semana que vem Você que pegou Lá em cima Não esqueça De me trazer O seu pedido de oração Tá bom? Em nome de Cristo Queridos Fica aqui O meu abraço O meu agradecimento Que Deus abençoe a todos Tenham todos uma boa tarde E a noite Às 19 horas e 30 minutos O nosso terceiro Pai